Oi gente, eu vim aqui na feira aqui, aí eu vou aqui na loja americana, só que eu não firmei lá na feira não Eu vou aqui na loja americana ver se tem alguma coisa barata aqui, tá? Aí eu mostro pra vocês. Eu vou nessa daqui, ó, nessa loja aqui, ó, americanas, tá? Ó pessoal, eu vi essa daqui, essa mexeira aqui, ó, eu vou levar essa daqui, ó. Eu gostei, ó, ela tá saindo R$119,99, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Tá vendo? Aí eu vou levar essa daqui, ó. Aí em casa eu mostro pra vocês o melhor. Oi gente, eu cheguei em casa, gente, eu tinha ido na feira, só que na feira eu não gravei porque tava com tanta coisa na mão e é ruim gravar na feira, né? Aí da feira eu passei nas lojas americanas e pra dar uma olhadinha lá, aí no fim acabei vendo a sanduicheira aqui da Cadência, gostei muito. Vou mostrar pra vocês. Eu achei um preço não tão caro, tá? Pelo modelo. Eu achei tão bonitinho. Aí eu vou abrir aqui com vocês, tá? Vou mostrar pra vocês como é que ela é, tá? Eu nem sei como é que é o modelo, tudo certinho, o jeito, como vai funcionar. Vocês vão, vou mostrando aqui e vocês vão vendo, acompanhando junto comigo, tá bom? Ó gente, tá aqui na sacola. Vou abrir aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu deixar a sacolinha aqui, ó. É da Cadência, ó, que eu peguei. E é legal que dá pra fazer ovo. Aqui eu desenho, ó, do ovo, do bacon, do sanduíche pra você fazer, tá? É mais só pra fazer sanduíche ou até se eu quiser fazer uma tapioca. E eu gostei muito que aqui, ó, ele tem essas coisas assim, né? E aqui já é mais liso, ó. Aí já fica mais fácil, entendeu? Pra você fazer uma tapioca, o ovo. Ele é antiaderente, tá? Aí eu vou abrir agora. Vocês vão acompanhando aqui comigo, tá? Ó gente, vou abrir agora, tá? Com vocês aqui, ó. Ó, pra abrir fechadinha, tá? Ó. Deixa aqui. Aí vem o zopor aqui, ó. Pra lateral, né? Pra proteger. Só tirar o zopor aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui do saco, tá? Eu já tinha abrido lá, que eu testei lá na hora, pra ver se tava funcionando. Porque qualquer coisa eu já trocava lá mesmo. Aí eu já liguei lá pra ver se tava funcionando, né? Vou colocar o saco aqui. Ó gente, agora eu vou mostrar mais pertinho pra vocês aqui, tá? O que eu gostei dela é que ela é bem pequena, não é tão grande, tá? Quadradinha, bonitinha assim, ó. O design dela eu gostei muito. Gostei pra caramba. E o legal que o fio aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele enrola aqui. Eu tinha enrolado aqui, gente. Porque igual eu falei pra vocês, eu testei lá na loja. Aí eu vou... Pra ver se tava pegando, né? Porque se não tivesse pegando, eu ia trocar já lá, né? Pra aproveitar. Aí ele enrola aqui assim, ó. Você pode tá enrolando ele aqui, ó. Ó. Aí fica certinho. Aí, gente, ela é super fácil de reabrir, tá? Você só dá uma levantadinha assim, ó. Ó, que ela já... Um cliquezinho pra cima, que ela já levanta, tá bom, ó? Ó. Igual eu falei pra vocês. Deixa eu só posicionar a câmera direitinho aqui pra vocês. Igual eu falei, ó. Essa parte aqui, ó. Tem esse formato, tá? Pra quando... Tá até a marca aqui, ó. Do pão, ó. Tem até o formato aqui que vem esse papel, ó. Pra fazer o sanduíche, tá? O ovo e o bacon. E pode fazer outras coisas, igual eu falei pra vocês. Tapioca, tudo, tá? Que eu vou... Eu vou depois testar pra fazer tapioca nela. Aqui vem o manual. Da Cadence, né? Marca Cadence. O manual dela, ó. Aí, gente, essa parte aqui, ela lisa, ó. O que é legal pra você tá fazendo a tapioca. Eu tinha uma que ela era aqui embaixo, era assim, ó. E eu sempre quis uma que aqui fosse liso. Porque pra fazer ovo, dá pra fazer. É, igual a tapioca que eu falei pra vocês. Que dá pra fazer a tapioca aqui. Aí, quando eu vi essa sanduícheira aqui, gente, eu me apaixonei. Sério. Eu achei ela muito bonitinha. Ó, gente. Eu paguei nela 119,99, tá? O preço da sanduícheira. Foi nas lojas americanas, tá bom? E eu achei muito bonitinho o design dela. É, aqui tem os desenhos aqui que mostram que dá pra você fazer no café da manhã, no café da tarde e no café da... À noite, né? Você tem que fazer um lanche à noite. Aí, gente, eu vou ligar ela aqui pra vocês verem, tá? Como que ela esquenta. Aqui, ó, na hora de fechar, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá até escrito aqui pra tomar cuidado, que aqui em cima aquece, tá? Então, uma parte assim que você tem que tomar muito cuidado pra você não colocar a mão aqui. É só na hora mesmo de você colocar o sanduíche, alguma coisa, você pega aqui. Aqui não esquenta, tá? Essa parte aqui, ó. Mas se você colocar a mão mais pra cima assim, ó, ela esquenta muito aqui em cima. Você tem que tomar cuidado pra não queimar o dedo, tá bom? Aí, você sempre pega aqui, ó. Aqui não tem problema não que não esquenta, tá? Aí, você pega aqui e levanta normal, é a sanduícheira, tá bom? E o legal dela, gente, que aqui tá escrito, ó, o novo botão, porque ele é de cric, tá? Porque eu tive uma sanduícheira que é assim, assim que você coloca na tomada, ela já esquenta. E esse não, você coloca na tomada, ele, quer dizer, liga, né? No caso, você já colocava na tomada, ela já automaticamente ligava, né? E essa não, você coloca na tomada. E ela não, não liga enquanto você não apertar esse botão aqui de clique, tá? Que é liga e desliga. Então, essa nova aqui é uma nova função, tá bom? Ó, aí aqui também tá falando que é a dica importante, o passo a passo que você tem que tá fazendo, tá? Aí, como é que ele tá explicando, gente? Então, é assim, ó, o que tá aqui escrito pra você limpar a sanduícheira primeiro, tá? E com pano úmido, aí depois, né, depois que você seca, aí você passa um óleo, passa óleo nela e deixa, daqui ó, deixa 10 minutos, tá? Ligado? Aí você conta no relógio 10 minutinhos. Aí é só você desligar, limpar com papel toalha, tá bom? E já tá pronto pra uso. Toda vez que você for comprar produtos assim, você faz esse processo de passar o óleo, limpar, aí depois você passa o óleo, deixa uns 10 minutinhos e tira, aí você pode tá utilizando. Não comprar e já utilizar, tá bom? Você faz esse processo aqui, ó, o que tá escrito aqui, tá? No manual. Eu fiz já, tá bom? Esse processo. Aí vocês fazem isso, tá bom, gente? Aí eu vou ligar aqui pra vocês verem como é que é ela ligada, tá? Ó, aqui já tem uma tomada. Se você tiver uma tomada muito distante, eu vou falar pra vocês, o fio não é muito grande, tá? O fio dela é curto, ó. Não é muito grande o fio. Então, se você tiver a bancada muito distante, ou a tomada muito distante, ou às vezes não tem tomada na pia, ou em outro lugar, vai ter que pegar a extensão, não vai ter como. Ó, vou colocar aqui, tá? Liguei aqui, já liguei. Ou encaixei aqui, né, aqui no caso. Aí eu já coloquei aqui na tomada, ó, ela não ligou, tá? Porque ela é de crique. A outra minha que eu tinha, eu já colocava, ela já ligava. Aí, ó, você vai colocar seu sanduíche aqui, fazer a tapioca, o que for, tá? Aí eu vou fazer assim, ó, fechou. Aí aqui eu vou ligar, ó. Ó, ela já acendeu a luzinha. Tá aquecendo, tá? Tem que esperar um pouquinho. Tá vendo que aqui é o mínimo, ó. Tá vendo que lá não tá subindo o aquecimento lá pra cima? Ó, esse lado aqui já tá mais, porque quando ele passa pra cá, é o que ele esquenta mais, entendeu? Esperar aqui. Daqui a pouco passa. Vou colocar um sanduíche aqui, ó. Tá vendo? Já ligou pra cá, ó. Ela fez um trick, um barulhinho. Porque esse lado aqui é onde aquece mais. Calma aí que ela vai apagar aqui. Tem que esperar, tá, gente? Ela já vai apagar. Aí, ó, apagou, gente. Aí você vem aqui, ó. E desliga. Tá vendo? Que ela não tá acendendo a luz. No caso, desligou. Aí é só você abrir e pegar seu sanduíche. Ó, tá até quentinho, ó. Aí você sempre pega aqui, ó. Nessa parte aqui, tá? Nunca aqui. Aqui é onde aquece, tá? Tá até escrito aqui, ó. Cuidado, superfície quente. Que é essa parte aqui e aqui atrás. Toma muito cuidado, tá, gente? Aí é só abrir aqui, ó. Eu vou fazer um sanduíche aqui pra... Colocar aqui pra vocês verem, tá bom? Ó, gente. Você também pode... Eu coloquei aqui, eu só coloquei um pão só. Mas ele cabe dois, tá? Se você for fazer um, você pode pôr assim desse lado. Ou coloca assim também, ó. De cá, cabe dois, tá? Virando assim, ó. Se você virar um desse lado de cá e o outro desse lado, cabe dois, tá? E virando assim também. Se você quiser deixar assim, só um. Ou deixar assim também, pode, tá? Fiz aqui só de queijo mesmo. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vou fechar aqui, ó. Ó, aí você faz assim, ó. Fechou. Aí é só ligar. Aí eu vou deixar aquecer aqui, ó. O... Temperatura média, né? E aqui a temperatura alta. Aí quando... Ele passar pra cá, igual eu mostrei pra vocês aqui, fica azulzinho, né? Aí ela vai apagar. Na hora que ela apagar aqui, eu já desligo, porque já tá no... Já tá bom já pra mim, tá? O jeito que eu gosto. Ó, já ligou a luz azulzinha. O negócio que eu tô esperando apagar. Pra mim poder tirar aqui daqui o lanche. E é legal, né? Que ela é... Vem com o botão azul. Gostei disso. Porque vem com o botão. É antiaderente. É mais profunda. Gostei bastante. Na hora que eu vi assim... Sabe quando você olha e se apaixona? Eu falei assim... Ah, não. Vou ter que levar. Me apaixonei. Sério. Nunca vi uma essa desceira tão bonita. Além de ser bonitinha. Eu achei tão lindinha ela. Aquela quadradinha. E tem aquela parte lisa. Igual eu falei pra vocês. Que dá pra fazer o ovo. Tapioca. Até o hambúrguer aqui. Dá pra você também tá fazendo, tá? O hambúrguer. Sem óleo. Sem nada, sabe? Aí é bom. Ó. Tô esperando apagar pra mim poder tá tirando, tá? Aí eu desligo. Aí já tá bom já. A cadência com o cric. Marca a cadência. Eu nunca vi que vem com o cric assim, ó. Sempre é... Eu vi só que encaixa na tomada e ela já liga. E com o cric eu achei muito legal. E eu achei... Ó, já desligou. Aí é só apertar aqui, ó. Desligou, ó. Agora eu vou tirar aqui, tá, gente? Ó. Prontinho. Tá vendo que ele ficou bem douradinho? Aí agora é só tirar daqui, ó. Ó. Que delícia. Tô aqui no prato, ó. Só agora comer um... Fazer um lanchinho da tarde, né, gente? Aproveitar as delícias da vida. Aí ela vem aqui escrito, ó. Que eu tava de segurança. Pega isotérmico. Chapa profunda. Aí aqui tá escrito, ó. Que vem com... Indicação inuminoso. Aí tá aqui tá... Tá as funções dela, né? Mas eu gostei muito, gente. Quem comprar, sério. Vai amar. Igual eu falei. Só outra coisa que o fio é um pouquinho pequeno. Mas tá ótimo. Como a minha bancada aqui é próxima. Tem gente que tem... Tomada na pia também, né? Eu tenho uma tomada aqui na pia. Mas eu tenho aqui no balcão também. Porque eu faço as coisas aqui, né? Que fica mais fácil. E eu gostei muito. Se vocês comprarem ela, vocês vão gostar muito do design. Eu gostei muito do design. Amei. E o clique, né? Que eu falei pra vocês. E a chapa aqui. Que eu falei que dá pra fazer o ovo. Quer dizer, eu gostei de tudo, né, gente? Amei essa sunicheira aqui da Cadence. Várias funções ela tem. Então é isso, gente. Agora é só aproveitar e fazer meu lanche aqui, né? Ó. Usar sunicheira da Cadence. Amei. Me apaixonei quando eu vi lá. E eu achei um preço bom. Não achei um preço... Não achei muito caro, sabe? 119,99. Achei um preço justo. Pelo design dela, o modelo, gente. A série é linda. Vocês vão ver. Se vocês pesquisarem na internet aí. Ou ver pessoalmente lá. Na Americanas. Então foi na Americanas que eu achei, né? Vai lá na Americanas e vê ela. Pra vocês verem. Vocês vão gostar. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo ficou curtinho mesmo. Só pra mostrar pra vocês. O que eu tinha comprado lá nas lojas americanas. Que foi essa de cheira da Cadence, tá? Então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Agora é só desfrutar aqui. Fazer minha tapioca. Fazer meu ovo. Sem muita fritura, muito óleo, né gente? Quanto menos fritura é bom pra cuidar da saúde, né? Então é isso. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!